Na noite de São João, no sertão da Carnaíba Emendaram os bigode e o couro com o meu sentão O desafio do século, gato e boca de pandeiro De Paraíba, guitarra de cipó Na noite de São João, no sertão da Carnaíba Emendaram os bigode e o couro com o meu sentão O desafio do século, gato e boca de pandeiro De Paraíba, guitarra de cipó Sou gago desde menino, bem antes do microfone Que eu já era cantador Raspando o gafo no prato, descobri o regional E com os oito batutas, com o samba no interior Vindo a pé da Paraíba, que bagagem a viola Do silencioso do mato, deparei com a cidade Tocando os dedos no rádio E com bambus e pota-quara, construí essa guitarra Já que eu não tenho nada contra instrumento algum Mas tocador toma choque de plateia Reclamar com os ouvidos doendo Do som dessa sua guitarra e dos seus mil quilotes E recolhe seu gatinho a tua insignificância Que no meio da multidão Só dá eu o trio elétrico no país do futebol E tu é bom pra tuas negas Só em recinto fechado Com toda essa sua arrogância e toda essa sua zoada Se manca seu Paraíba, que até Paulo Afonso para Quando faltar energia, quero ver a sua cara E Gaguinho até clarear Para acabar catada a briga Surgiu os nove bairros Que não tem do nenhum lado Nem partido, nem filó No samba da minha terra No choro brasileiro Juntar os dois num canto só Pra acabar catada a briga Surgiu os nove bairros E não tem do nenhum lado Nem partido, nem filó No samba da minha terra No choro brasileiro Juntar os dois num canto só Amém